Música Esse quinteto aí foi preso pela polícia militar após intensa perseguição pelas ruas da cidade. Eles foram identificados como Renato, Matheus Brito, Luiz Carlos, Marcos e Lineker. Todos com idade entre 19 e 35 anos. Os cinco homens estavam dentro de um veículo passando aqui pela estrada da penal. Neste momento, uma viatura da polícia militar que fazia patrulhamento de rotina pela região avistou aquele veículo e desconfiou. Eles deram ordem de parada, mas o motorista do carro não obedeceu e já saiu em fuga. A partir daí, uma intensa perseguição policial foi iniciada e os homens chegaram a trocar tiros com a polícia. Além das viaturas, o carro que a quadrilha fugiu era acompanhado pelo helicóptero da polícia militar. Música Mas a fuga terminou quando o motorista perdeu o controle da direção e foi parar numa área de mata fechada, conhecida como Ramal Santa Luzia. Os militares vasculharam a região e conseguiram prender os cinco integrantes do bando. Três armas foram encontradas com os suspeitos, além de materiais elétricos e uma farda do departamento de estradas e rodagens do estado. Dois dos suspeitos já são presidiários. E para burlar o sistema de monitoramento, a tornozeleira eletrônica que eles usavam estavam envolvidas com papel alumínio. Outro suspeito tinha um mandado de prisão em aberto. Na central de flagrantes, para onde foram levados, eles contaram que estavam à procura de um homem para um acerto de contas. O veículo utilizado estava com a placa adulterada com fita isolante. O veículo utilizado estava com a placa adulterada com fita isolante.